Vou contar bem detalhadamente pra vocês essa história, pra vocês entenderem o que aconteceu comigo. Eu cresci e fui criada sempre em Campinas. É o interior de São Paulo, mas é uma cidade com mais de um milhão de habitantes. Então, ela tem um tamanho muito grande, pra mim ela é chamada Cidade Grande. Como eu cresci dentro dessa cidade, chegou a época ali da pandemia, eu, meu padrasto e a minha mãe ficamos desempregados. Tava bem difícil a nossa situação. Foi quando o irmão do meu padrasto ofereceu uma vaga de emprego pra minha mãe, pro meu padrasto, na fábrica de cosméticos que ele tinha. Porém, no interior do interior de São Paulo. E quando nós chegamos lá, eu primeiro odiei essa ideia, mas é claro que eu fui. Quando nós chegamos lá, não era nem no centro do interior, era tipo num bairro afastado do interior. Isso dificultava muito mais a minha vida. Eu ficava bem pra baixo, eu ficava triste. Nossa, eu, digamos né, fiquei bem deprê. Minha mãe sempre conversava comigo. Um dia minha mãe tava bem cansada de me ver triste. Eu reclamava de tudo, eu falava de tudo, eu enchi o saco de tudo. Um dia minha mãe chegou no quarto e falou, por que você não vai ocupar sua cabeça? Vai ler um livro, vai estudar, vai procurar um emprego. Vai fazer alguma coisa, minha filha, pra você ocupar sua mente. Eu não aguento mais, vai você triste, enfiada dentro de casa. Essa cidade é pequena, tem poucas oportunidades. Mas não é impossível não, você consegue, basta você tentar. Ai, eu falei, tudo bem, minha mãe tem razão, eu vou procurar alguma coisa pra ocupar minha mente. Comecei a procurar, comecei a tentar fazer alguma coisa. Mas era muito difícil, porque lá no centro do interiorzinho, quase não tinha oportunidade de emprego. E quando tinha oportunidade de emprego, quase nunca era dado por uma pessoa que morava num bairro afastado. Eles preferiam contratar alguém ali que morava no centrozinho mesmo. No bairro que eu morava, né, ali afastado, só tinha um mercado que as pessoas davam emprego pras pessoas conhecidas. Até tentei, mas eu não consegui a vaga de emprego. Comecei um relacionamento, fiquei louca de paixão pelo rapaz, nossa, apaixonada, um amor, sabe. Comecei a ver felicidade onde eu tava, ele vai lá e apronta comigo e termina comigo. Eu fiquei desmoronada, aí é que eu fiquei com ódio mesmo dessa cidade. Ai, comecei a ver tudo de ruim lá, foi bem horrível. E minha mãe, vendo que eu tava bem pra baixo, ela tava bem preocupada já com a minha situação, decidiu virar sócia de um clube que tinha lá no centro da cidade, né. Porque lá tinha piscinas, tinha esportes, tinha algumas coisas. E eu adorei a ideia e o fato de saber que eu poderia passar o meu tempo em outro lugar, ocupando a minha mente e não ficar enfiada em casa o dia inteirinho. E assim eu fiz. E detalhe, eu sempre falava pra ela que minha vontade futura era de voltar novamente pra cidade grande. E ela queria que a gente tentasse dar certo ali. Então ela virou sócia, né, fez a sociedade e eu passei a frequentar esse lugar. Pouquíssimo tempo frequentando esse lugar, acho que uns dois meses, eu já fiz amizade com um dos donos ali do clube e tal, ele foi muito legal comigo. Vendo que a minha família era muito legal e que eu era uma moça da cidade, me ofereceu uma vaga de emprego. Pra que aos finais de semana eu pudesse ficar ali no caixa do clube, vendendo e pegando os ingressos, fazendo caixa. Não seria um emprego fixo, mas eu teria uma renda e seria todos os finais de semana. E eu achei o máximo, nossa, eu achei o máximo. Porque além de tudo, meus avós moravam bem ao lado do clube. Então eu poderia ir dormir na casa dos meus avós nos finais de semana pra dormir, ficar perto do meu trabalho, né? E eu comecei até a gostar um pouco mais dessa vida. Agora um trabalho novo, ambiente novo. Ai, tava bem feliz com tudo isso. Aí um rapaz começou a trabalhar lá. Entrou um rapaz alto, moreno, bonito, assim, sabe? Moreno, cor de jambo mesmo. Bem atraente. E a gente começou a se envolver. Começamos a namorar. E no começo, como sempre, né, era lindo, era flores. Mas, sinceramente, eu vou pular essa parte do bom e do flores porque durou tão pouco tempo que não vale nem eu ressaltar o mínimo que foi feito dentro desse relacionamento. Em resumo, pra vocês entenderem, quando a gente começou a namorar, eu não podia mais sair na rua. Eu não podia mais sorrir. Viajar com os meus pais, jamais. Porque ele falava pra mim que não confiava em mim. Que, tipo, eu tinha que ficar próximo dele porque eu era muito dada. E ele ainda falava pra mim que, tipo, eu fazia isso, eu sorria pra chamar a atenção dos homens na rua. Então, era horrível. Ele foi tirando o meu brilho. Ele foi me apagando completamente. Ele foi tirando a minha essência de mulher. E eu sabia que eu era assim porque eu sempre fui assim. Eu sempre fui uma menina simpática, uma menina educada, uma menina alegre, uma menina sorridente. Sabe? A menina que sabe conversar, que sabe entrar e sabe sair. Esse era o meu jeito natural. Exatamente por isso que eu consegui o cargo que eu consegui ali no clube, sabe? E acabou que ele foi usando isso totalmente contra mim. Ele falava que isso era muito feio, uma mulher assim. E como os meus pais sentiam que o meu brilho tava sumindo, que eu já não ia mais numa viagem porque meu namorado não deixava, né? Os meus pais foram ficando preocupados comigo. Cara, ele chegava na minha casa e ele não ia embora. Ele ia embora na hora que ele achava que ele tinha que ir. E às vezes ele ficava lá, era 11 horas da noite, a gente tava cansado. Os meus pais acordavam cedo pra trabalhar. Então a gente tinha o hábito de dormir cedo. E ele ficava lá, sabe? E várias vezes os meus pais falavam pra mim. Falavam, olha minha filha, meus pais não, minha mãe e meu padrasto, né? Mas eles falavam pra mim, olha, esse rapaz, ele não é pra você. Olha o jeito que ele te deixa. Olha o estado que você fica quando ele vai embora. Você não é você. Você nunca foi uma menina calada, séria, triste, pra baixo. Mesmo quando eu tava naquela parte, daquele sufoco do começo da história. De odiar a cidade, reclamar de tudo. Mesmo assim, isso não mudava o jeito que eu era diariamente. A energia que eu fazia as coisas, a disposição que eu tinha pras coisas, né? Então por mais que eu tava infeliz, isso não me impactava. Como o relacionamento me impactou. E muitas vezes quando eu fui conversar com ele, era assim que ele agia. Quando eu tinha fôlego pra conseguir falar com ele, ele fazia isso. Cara, você é tonta. Você tá acreditando nos seus pais. Sinceramente, você merece os seus ex mesmo. É quem fez o que fez com você e você não me merece. Você é muito bobinha. E isso fazia com que me desse um impacto tão grande que eu perdia as minhas falas. Eu perdia os meus argumentos. Eu não conseguia conversar com ele por conta de como ele reagia comigo. E isso me fazia muito mal e me fazia ficar calada e chorando. Ele vinha, ele pegava e falava assim Você precisa entender que eu te amo. Você precisa entender que eu te quero. Você precisa entender que você é a mulher da minha vida. Mas pra gente dar certo, você precisa mudar. E eu ficava sempre nessa questão de tipo Quem sou eu? O que eu gosto? Quem eu sou? E aquilo foi ficando cada vez mais confuso na minha cabeça. Eu não podia usar uma saia acima do joelho, que era motivo de briga. Eu não podia usar uma blusa colada, que era motivo de briga. Maquiagem? Nossa! Um dia, nossa, eu comprei um batom maravilhoso. Ele era um marrom. E eu assim, por ser morena, com a boca carnuda. Nossa, quando eu passei o batom eu fiquei muito bonita. E eu lembro que a gente tinha saído no barzinho e eu fui retocar o meu batom. E quando eu voltei, ele olhou bem pra minha cara e deu uma risada e falou assim Onde que vai ser o circo que a palhaça tá toda maquiada? Tipo, naquele momento que ele me chamou de palhaça porque eu passei um batom Eu fiquei tão magoada, fiquei tão infeliz. Aquilo me deu uma dor, me deu um nó na garganta tão profundo Que eu passei a mudar totalmente quem eu era, as roupas Eu nunca mais fui de me maquiar, de passar batom De ter cuidado com as minhas roupas, de ter cuidado comigo E eu comecei a ficar totalmente desgastada com essa situação Pra vocês terem uma ideia Ele pegava o meu telefone E ele chegava, às vezes ele não dava nem um beijo Ele já falava assim, me dá seu telefone aí pra ver o que você tá aprontando E eu não fazia nada Eu não fazia... Nossa, pelo amor de Deus Eu morava na cidade pequena, sabe? Nossa, era o caos E aí um dia, nossa, um dia eu curti um vídeo no TikTok De um grupo de danças onde tinha um rapaz apresentando E eu achei muito bonito os passos e tal Não era ninguém pelado, sem camisa, era um grupo de dança E ele foi me xingando lá da nossa casa Até o centro do interior, assim Ele foi me xingando de todos os nomes que existem Até da minha geração futura e da minha geração passada Tanto que ele me xingou E eu já tava cansada Pra vocês terem uma ideia Ele excluiu o número de todas as minhas amigas do meu telefone Porque ele disse que ele era o meu amigo Que ninguém era o meu amigo como ele Que eu nunca encontraria alguém como ele Que ele era parceiro E sabe, ele sempre falava assim Você tem que aprender a me respeitar Você tem que aprender a saber lidar comigo Porque cara, você toda vez... E ele sempre me colocava como culpada Só que desse dia Desse dia que ele foi me xingando Em cima da moto dele Que ele foi falando que eu não respeitava Que eu não valorizava Que eu não merecia ele Que ele merecia gente melhor do que eu Porque o que eu fazia era sacanagem Que eu não prestava Que o que eu fazia não prestava Eu tava muito desgastada Naquele dia eu decidi que eu queria dar um basta Naquele dia eu falei assim Eu não suporto mais essa relação Eu preciso dar um basta Eu não tava mais aguentando aquilo Aí os meus tios decidiram vir visitar a gente no interior E eu fiquei muito feliz Porque eu amava os meus tios E os meus tios convidaram Combinaram de ir pra Campos de Jordão Fazer uma viagem E convidaram eu e os meus pais E é óbvio que eu quis É lógico Primeiro porque sempre foi o meu sonho É conhecer Campos de Jordão E segundo Porque eu queria ver minha família Tá com a minha família Tava com aquele relacionamento pesado nas costas Talvez era uma forma de eu distrair a minha cabeça E eu não tava conseguindo terminar Então talvez Se eu saísse um pouco daquela zona Eu conseguiria montar até as palavras Pra terminar com ele Porque era impossível ter um diálogo Sem que ele falasse Sem que ele se alterasse Sem que ele me estressasse Sem que ele me fizesse sentir culpada E que no final Ele fizesse com que tudo ficasse tudo bem Então eu tava num ciclo tão doente E foi quando eu fui falar pra ele Que eu ia nessa viagem E aí no momento que eu falei pra ele Eu falei por mensagem Na hora Eu falei pra ele Que eu ia viajar E ele começou Ele virou pra mim e falou assim Se você for nessa viagem Tá tudo acabado Nossa Acabou o nosso relacionamento Porque como sempre né Você sempre coloca os seus parentes E as viagens na frente Do nosso relacionamento Tudo pra você É mais importante Do que a nossa relação Tenha paciência né Sinceramente Eu virei pra ele e falei assim Sim Eu cansei de você Eu cansei do seu controle Do seu autoritarismo Dos seus xingamentos Das tuas ofensas Das tuas manipulações Eu estou cansada de você Eu não suporto Eu quero terminar esse relacionamento Eu quero respirar Eu quero voltar a viver Eu não quero mais esta relação Naquele momento Ele foi lá no portão da minha casa E começou a fazer um escândalo E ele começou a chorar Ai uma coisa que eu não contei pra vocês Ele sempre jogou na minha cara Tudo que ele me dava Então Se ele me deu um presente E depois ele queria Que eu não usasse uma saia Ele falava assim É O que que custa Você usar uma saia maior Eu te presenteio Eu te encho de coisas Você não vê o valor que eu te dou Você que não me valoriza Ele fazia Cara Era um jogo psicológico Tão doente E toda vez ele jogava na minha cara As coisas que ele me deu As coisas que ele fez pra mim E ai quando ele foi na porta da minha casa Ele começou a falar Como você tem coragem De falar isso pra mim Isso é ingrata Você é muito ingrata Tudo que eu faço por você Você nunca deveria falar isso comigo E ai na hora Ele começou a falar Ontem Eu te dei um tablet Ele tinha me dado um tablet Presente um dia antes Ele começou a falar Se você não vai ficar comigo Me devolve tudo que eu te dei Isso é ingrata Na hora Eu fui lá dentro Peguei o tablet E devolvi pra ele Falei Só vai embora Eu só queria que ele sumisse Da minha frente Que ele fosse embora Que ele nunca mais voltasse E ele continuou falando E me ofendendo Foi quando meu padrasto Foi lá fora E decidiu Interferir Começou a falar assim Cara Deixa eu te falar uma coisa Você escutou o que ela tá falando Ela cansou de você Nós cansamos de você Nós não queremos você Na nossa vida Na nossa família Entendeu Ela tá falando Ela decidiu Que ela não quer esse relacionamento mais Segue a sua vida Toca o teu caminho Esquece a minha casa Nunca mais venha no meu portão Se você tiver Um pingo de vergonha na cara E respeito pelo homem que você é Ai ele ficou com muita raiva Pegou o tablet Subiu na moto E foi embora E aí daí em diante Eu comecei o meu processo De cura De Ai ter saído dessa relação De Perceber Tudo que eu passei Porque quando a gente tá dentro De um relacionamento desses A gente não tem percepção Do que tá acontecendo Vai acontecendo A gente não vê a gravidade A gente não vê o nível A gente não vê a profundidade Que é a proporção Que isso tá tomando Só depois de sair da relação É que eu olhei pra trás E falei Cara O que que eu aceitei Mas é porque Era a fase que eu tava Eu acabei me metendo Dentro desse relacionamento Mas graças a Deus Eu segui minha vida Eu toquei meu caminho Hoje eu tô muito feliz Hoje eu tenho um relacionamento Maravilhoso Saudável Do jeito que eu mereço Digamos que eu sei valorizar Muito do que é bom Porque eu conheci o péssimo Porque eu conheci o ruim Eu fiz uma faculdade Como é ter um relacionamento doente E isso com certeza Me deixou muito mal Mas como eu sempre fui Uma menina muito feliz Muito alegre Resiliente Eu tentei encontrar O lado bom Dentro dessa história E tocar o meu caminho Pra conseguir atingir A felicidade De estar com alguém Que realmente Me merece E eu mereço Oi, my cats Tudo bem? Bom, essa história Fala bastante, né? Sobre o estágio 2 da mulher Eu falo bastante isso Lá no curso que eu tô dando Que a gente pega bastante Desse assunto Principalmente no pilar Do relacionamento Porque o estágio número 2 Se chama a floresta de espinhos É quando a mulher Ela, digamos Tá dormindo dentro dessa floresta E o tempo inteiro Ela tá sendo arranhada, né? Ela tá sendo picada Ela tá sendo machucada Ela tá sangrando Mas ela tá tão acostumada Até naquele solo Que ela não consegue Olhar pra fora, né? E quando ela começa A olhar pra fora Quando ela começa A ter essa percepção Ainda ela tem que lidar Com o ciclo vicioso do homem Graças a Deus Ela teve muita força Dentro desse relacionamento Não deixou Com que ela ficasse Voltando pra essa relação Com que ela ficasse O tempo inteiro Tendo flashback Com esse homem Ela foi forte Ela é um exemplo De mulher essa seguida Porque muitas mulheres Acabam tendo Esse ciclo vicioso Aí ela vai lá Quando ela sai Dessa floresta Essa floresta de espinhos É como se fosse Uma abstinência, sabe? É como se você realmente Tivesse um vício A gente também fala Sobre as dependências No relacionamento No mentoria, né? No curso Que existem três tipos De dependência E a gente fala sobre elas Que é dependência financeira Emocional e sexual Então é muito difícil Você sair dessa floresta de espinhos E é muito bonito Se ver uma mulher Saindo e não voltando Ela tendo força Ela tendo coragem Nela batendo o pé E ela partindo Pro estágio 3 da mulher Então convido vocês Pra mais uma vez Vocês vão ficar aqui Vendo eu fazer isso Várias vezes Porque lá Eu trago toda essa análise Que eu faço Das histórias Eu trago pra dentro Dessa mentoria Dentro desse curso Então é muito bacana A gente fala sobre muitos Assuntos bacanas e legais Que com certeza Vocês vão se identificar também Dia 20 de abril Já vai estar disponível E aí vocês Procurem o acesso No link Pra gente poder falar Mais sobre isso lá Tá bom? Então me manda sua história Também Se você também saiu De um relacionamento Muito tóxico Muito doente Que te machucou muito Que você foi forte Que você conseguiu Falar não Ainda bem que essa mulher Não saiu com o filho Desse relacionamento Ainda bem que ela conseguiu Sair Antes de criar um laço Mais profundo com ele E me manda sua história Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau